E aí, metal! E essa novinha aí, meu parceiro? Essa aqui não anda não, cego! Ela desfila! CD, festa dos MC! DJ, se tem! Na barra, na barra! Ela desfila, ela é top! Capa de revista, que novinha linda! Arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook! Ela não anda, ela desfila! Ela é top! Capa de revista, que novinha linda! Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook! Onde ela chega, rouba a cena, tem esse moleque babando! Com a roupa de grife do shopping Recife, andando de carro do ano! Ela adora uma balada, mas sem querer compromisso! Ela tá parando tudo de aparelho no sorriso! Quando o senhor ia no praga, ela era pração, fica descontrolada, dança até o chão! E vestido coladinho da marca Bode do Cidão! Ela não anda, ela desfila! Ela é top! Capa de revista, que novinha linda! Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook! Ela não anda, ela desfila! Ela é top! Capa de revista, que novinha linda! Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook! Ela não anda, ela desfila! Ela é top! Capa de revista, que novinha linda! Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook! Onde ela chega, rouba a cena, vê esse moleque babando! Com a roupa de grife do Shopping Recife, andando de carro do ano! Ela adora uma balada, mas sem querer compromisso! Ela tá parando tudo de aparelho no sorriso! Quando o senhor ia no praga, ela era pração, fica descontrolada, dança até o chão! E vestido coladinho da marca, bonde do cifrão! Ela não anda, ela desfila! Ela é top! Capa de revista, que novinha linda! Arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook! Ela não anda, ela desfila! Ela é top! Capa de revista, que novinha linda! Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook! E aí